Olha lá, Nezuko bagaçada já, mas ela vai dar a volta por cima, porque ela é a Oni mais braba que existe. Eita! Modo God, ó, 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 eita mano, cresceu tudo, o chifre, cresceu foi tudo, o braço cresceu de volta. Nezuko corna? Oh my God, que isso? Ai. Mano. Eita peste. Mano, já começa na bagaceira. Transformação. Será que ela vai se transformar? Mais ainda? É, é, por completo, talvez, no monstro, não sei. Ah, tomara que não, mano, ficou tão bonita assim, ficou tão linda. Mano, que insano, velho! Ih, ficou psicopata, fodeu. Tá gostando. Ah, caramba. Tomara que ela goste de matar só a Onis. Sim. Aí vai ser bom, se ela ficar nessa loucura aí. Se alimentar, se alimentar de Onis. É. E você viu como ela solou fácil uma superior? Fácil, fácil. Ela tá ficando maligna, olha lá. Porra, mano. Arrancou o pescoço, mas regenera, né? Mas não pode, né? Briga de gasosa. Poxa. Sorrisinho maligno. Cadê? Caraca. O sangue dela. Tá, poxa. Eita caramba. Poxa. Mano, que macabro. Poxa. Ai, agora já era. Nossa, tá massacrando, mané. Isso não é uma luta, isso é um massacre. Eita. Mano, eu tô arrepiado demais. Que foda, velho. Que foda. Caraca, mané. Eu passo o pano pra Nesuco. Eu não tô nem aí se ela tá se corrompendo. Eu também não. Eu nem ligo, velho. Passo o pano. Passo o pano mesmo. Até a unha do pé dela grandona. É. Nossa, ela tá muito braba. Que isso, velho. Se ela diminuir, vai parecer aquela menina de Boku no Hira, Piquititica. Que tem um chifrinho só. Esqueci o nome dela. É. Ah, é, mano. O sangue que chama atenção, né? Ai, meu Deus do céu. Sai daí, Nesuco. Controle-se. Ela tá tentando se controlar. Tá, Jiru. Boa. Salvou. Ai. Será que ela tem coragem de machucar ele, mano? Ela nem viu a cara dele ainda. É. Tá, prela. Poxa! A Nesuco, ela tá mais forte que o Tanjiro. Se ela não conseguir se controlar... Ferrou. Olha como ficou feiona de um lado. Keki Jutsu. Eita. Ai. Oh, meu Deus. Caraca, vem na hora, velho. Mano, o cara vem igual um míssil, velho. Num piscar de olhos. É. Nem era superior, ela mentiu. Caraca. Já cortou? Já. Caraca, velho. Se arrombou. Nossa, então ela não era superior. E mesmo assim, deu um trabalho fudidaço pro Tanjiro, mano. Real. Imagina se fosse um superior. Ele vai escutar alguma coisa? A reunião é a galera toda. Será agora? Mas aquela explosão foi daí? É. Eles estão quietos. Foi na hora que ele chegou rapidão. Ele já tinha cortado. Como que é acalmar ela agora? Eita, caramba. Eita, caramba. Ferrou, mano. Ferrou, mano. Vai. Que a mãe cantava quando era pequena. Nossa. Ai. 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 Aê! Conseguiu! Boa, velho! Ai, que agonia! Ah, eu me arrepiei, hein? Arrepia essa parte. Oh, meu Deus! Olha ela! Que mãe bonita! Oh, tadinha! Oh, tadinha! Aí, diminuiu tudo. Ficou pequena. Ficou... Kawaii. Oh, meu Deus! Kawaii. Que fofinha, olha lá. Fofinha. Que chiquiriquinha. O segredo é a canção de Nina. Mano, as espadas dele é muito foda, velho. Coisa linda. Ah, ela é a seis. É a mais fraca dos superiores. Todo mundo chorando até o Nina, velho. Que fofinha é a canção de Nina, velho. Ela é carente, mano. Ela é carente, mano. Eita! 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 Fudeu! Eita! Mano, me arrepiai todinho agora. Que cena! Agora sim é o verdadeiro seis. O verdadeiro superior seis. Tava dentro dela. Tava dentro dela. O que é isso? Puta que lá merda, mano. Tirou sangue do Zui. Cortou a testa. E essa espada macabra aí? Essa faca macabra dele? Invejoso. Eita, mimada, mimada. Pior que o Tanjiro nem pôde com ela, imagina com ele. Não! Yutaro! Yutaro! Aê! Não, mano, eu quero ver agora. Boa, o trio monstro! O trio foda, mano! O Zenith está de boa dormindo. É. Eita. 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 Vai ficar com mais inveja ainda agora. É. Eita. 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 Um só Acabou no hype, velho Só lascou Meu Deus Só lascou tudo Oh my God O cara é style, bonitão, estiloso, gostoso Tem três esposas Fofoca as peixes Reunião É realmente Show Próximo episódio, reunião Bom, esse episódio foi muito mais foda do que o anterior Sendo que o anterior foi o hype do hype E esse conseguiu superar Ou seja, até acabar a temporada A segunda temporada, até ela finalizar Espere que vai ter muitas mitadas Vai ter muita coisa boa Com certeza